Vou pedir ao meu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda franquia no meu coração Toda alegria, toda alegria Toda franquia no meu coração Eu sou João Toda alegria, toda energia Toda franquia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda franquia no meu coração Eu sou João Toda alegria no meu coração É como feijão que eu sou Essa menina, essa menina Essa menina Passa o pé Menino